Olá, bom dia! Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, apenas um compromisso. Ela se reúne daqui a pouco, às 9h30 da manhã, com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Júnior. A reunião acontece aqui no Palácio do Planalto. E logo mais, às 3h30 da tarde, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, divulga as informações referentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Essas informações são relativas ao mês de março. E uma última informação, termina na próxima terça-feira o prazo para que as instituições de ensino superior informem os dados do Censo da Educação Superior de 2013. Sem passar essas informações ao Censo, as instituições ficam proibidas de participar de programas como o Programa Universidade para Todos do Governo Federal. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.